Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa tem sentimentos por mim? Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você, pessoal? Canal Enigma do Oriente, peço a vocês que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sininho de notificação, tá bom? Então, quero lembrar vocês, tá? Da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? É, este é o canal Enigma do Oriente e eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que fazem do canal um verdadeiro sucesso. Bom, deixe no comentário a cidade, o país, o estado, da onde você fala, deixe o seu relato, participe do canal, tá bom? E vamos descobrir juntinhos se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Mentaliza a pessoa que você gosta, que você tem um afeto, né? E que você tem curiosidade de saber se ela tem sentimentos por você. Simples assim, gente. Basta você canalizar a energia dessa pessoa, tá bom? Bom, vamos dar procedimento. Vou fazer agora o terceiro montinho. Gratidão, gratidão, gratidão. Olha, lembrando a vocês que agora em janeiro começam as nossas lives aqui no canal, tá gente? É, o que era bom vai ficar ainda melhor. Então, compartilha essa notícia aí. Opção 1, o baralhinho marrom. Opção 2, o baralhinho roxo. Opção 3, o baralhinho branco. Faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade. Dê uma pausa e no vídeo, se você não conseguiu fazer a sua escolha, tá? Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar extenso. Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, o baralhinho marrom. Se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Pensa na pessoa. Canal Enigma do Oriente. Mentaliza a energia da pessoa aí. E vamos descobrir se ela ainda tem sentimentos por você. Vamos ver? Bom, vamos lá. Pra você que fez a sua escolha pela opção número 1. Essa pessoa tem sentimentos por mim? Sim. Tem sentimento por você. Tem um sentimento de tesão. Tem um sentimento de desejo muito forte. Essa pessoa é uma pessoa que quer ter alegrias ao seu lado. Quer ter momentos felizes. É uma pessoa que age muito por instinto. Quase uma pessoa imatura em alguns momentos. Muitas vezes essa pessoa é imatura. Mas é uma pessoa que pensa demais em você. Tem sentimentos. Sentimentos enraizados. Mas eu vejo que tem uma barreira entre vocês. Houve um distanciamento. Essa pessoa se sente sacrificada. Houve um término. Essa pessoa está triste. Não está bem. É uma pessoa que ela sabe que tem que tomar algum tipo de decisão. Tá? Uma decisão que envolve risco de perder você de vez. Ou não. Essa pessoa é uma pessoa que é muito orgulhosa para tomar decisões. Para muitos se trata de um triângulo amoroso. Onde essa pessoa vai ter que fazer uma escolha. E ela não consegue fazer essa escolha ainda. Por quê? Aqui tem sentimento pelas duas pessoas. Tanto por você como pela outra. Para a maioria das pessoas. Entendeu? Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Essa pessoa tem um sentimento por você? Sim. Está começando a ter um sentimento por você. É uma pessoa que saiu de uma separação. Saiu de uma dificuldade. De um relacionamento um pouco possessivo. Tá? Mas ela ainda tem algumas raízes com essa pessoa. E por isso que ela realmente não te deu uma oportunidade ainda. Mas ela tem um sentimento que já está começando a florescer. Não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. 21997037548. Fazemos e fazemos magias e feitiços. E especialidade na área amorosa. Opção 2. O baralhinho roxo. Se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Vamos descobrir aqui, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like. Lembrando a vocês, tá? Da promoção aonde eu respondo cinco perguntas. Por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta. Ok, pessoal? Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe o seu like. Opção 2. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Sim, pessoal. Tem sentimentos. Por isso que essa pessoa retorna para a sua vida. Demora um pouquinho, mas essa pessoa volta. Volta porque tem paixão, tem desejo. E tem vontade de ter um elo. Um relacionamento mais sério. É uma pessoa que confia em você. Leal a você. E tem muito amor por você já. Vejo um novo ciclo entre vocês com mais leveza, com mais alegria. Muitos estão fazendo algum tipo de oração, feitiço, simpatia, que está funcionando. E está trazendo uma harmonia na mente dessa pessoa. Por isso, ela já pensa, sim, em retornar para a sua vida também. E tem sentimentos por você, sim. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, você está prestes a se envolver num relacionamento com uma pessoa que você acabou de conhecer, ou vai conhecer, que vai te fazer muito bem. Você vai se apaixonar de cara. Vocês vão ter uma química perfeita. Onde vai dar início a um relacionamento que tanto você como essa pessoa são merecedores. E veja uma harmonia nessa relação, tá? Isso é para quem é solteiro e acabou de conhecer uma pessoa ou vai conhecer uma pessoa na virada desse ano, tá, gente? Canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. 21997037548. Fazemos e desfazemos feitiços. Especialidade na área amorosa. Tenho uma promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok? Opção 3, o baralhinho branco. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Mentaliza, vem para o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. E vocês são os melhores inscritos do canal do YouTube, tá, gente? A galera que compartilha os vídeos, que marca o sininho, que está sempre participando do canal. Para quem escolheu a opção 3, se essa pessoa tem sentimentos por você. Gente, sim. Essa pessoa já faz planos de ter o início com você, de ter uma nova história com você. Vejo que já existem sentimentos enraizados. Vejo que essa pessoa tem um sentimento tão forte, tão grande, que ele está florescendo, ele está crescendo cada vez mais, tá? Essa pessoa te vigia. Pessoal, procura saber o que você está fazendo, porque ela deseja ter vitórias ao seu lado. Eu vejo uma grande mudança na sua vida em relação a essa pessoa. Novidades chegando. Eu vejo vocês com muita sorte. É uma pessoa que ela age com muita racionalidade. É uma pessoa séria, verdadeira. E realmente ela deseja ter uma família com você. Eu vejo para a maioria das pessoas o início comprometedor com essa pessoa. O início bom, o início verdadeiro, com muito amor, tá bom? Aqui vai ter uma química muito forte entre vocês, tá bom? Para quem é solteiro, vejo que você conheceu uma pessoa, ou vai conhecer uma pessoa, que está se separando, essa pessoa vai gostar de você, vai te dar uma oportunidade, vai ser um amor na primeira vista. Essa pessoa vai te olhar e vai gostar de você, tá? Por quê? Uma pessoa que está saindo de situações que deixaram ela com muito sacrifício, muito triste, e ela realmente deseja novidades na vida dela. E ao ver você, ao conhecer você, essa pessoa vai sentir aquela atração, aquele sentimento de sorte, aquele sentimento de verdade, aonde ela vai sentar com você e vai abrir o coração para você, tá bom? E com isso vai realmente criar um elo, uma amizade que vai virar alguma coisa a mais, um sentimento mais profundo, aonde vai gerar toda uma confiança entre você e essa pessoa. E daí sim vocês vão ter um início, um início comprometedor, um relacionamento mais sério, aonde vai ter um recomeço na vida dessa pessoa de tudo que ela sempre sonhou, tá? Você vai curar o coração dessa pessoa e curar o seu. Aonde vai vir a prosperidade amorosa. Eu vejo um verdadeiro amor surgindo nos seus caminhos, tá? Para quem é solteiro, ok, pessoal? É a chegada de um amor real na sua vida. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços em especialidade na área amorosa. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Gratidão! E aí E aí